Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. Fantástico de volta ao canal, o FIFA Trade Channel, o oficial na área para mais um vídeo para vocês aqui de FIFA Youth Made Team, quero que vocês lucrem muito, espero que vocês já tenham lucrado uma boa parcela de coins de ontem para hoje. Da dica que nós passamos ontem, ainda que tenha sido passada rápida, deu para vocês pegarem o aparato, mais ou menos, do que nós temos para lucrar aqui. Então, vocês vão ver hoje na prática vários itens aqui que já vendemos, melhor dizendo, vários itens e outros novos aqui que eu quero que vocês prestem atenção que eles valorizaram. Então, vale a pena ficar de olho aí. Um deles, bom, vamos apresentar então as faces do trade aqui. Um deles é este daqui, Carlos Fernandes. Isso nós falamos ontem. Lembram que ontem eu falei, o preço vai oscilar tanto para mais, tanto para menos, tanto para mais, tanto para menos. Carlos Fernandes 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 e pouco. Aí vem o Uribe. Presta atenção no Uribe. Lembra que eu falei desse item aqui há uns 3, 4 vídeos aí? Então, ele já valorizou. Ainda estávamos trocando uma ideia, eu inscrito aqui, aqui no Xbox mesmo, sobre isso. Alguns informes aumentaram os valores. O Uribe é um deles. Aqui, olha só. 43 é o preço. Se nós formos analisar aqui, em termos de valores, nós vamos pegar aqui o Uribe. O Matheus Uribe, se não me engano é esse o primeiro nome dele. O Uribe, aqui, é isso mesmo. Vamos jogar aqui. Bom, eu ia pesquisar abertamente aqui, só para vocês darem uma olhada. Olha lá, tem um lance legal aqui. Eu daria, tá? Mas, olha, 45, tal, tal. Vocês viram que está tudo acima de 40 ali no Compre Já. Vamos dar uma olhada aqui. 40, tem? Deixa eu ver. 42. Olha só, 39, hein? 39. Saiu agora. 6 horinhas, colocaram, né? Logo ele vai embora, mas eu não vou pegar. Lógico. A intenção aqui é pegar abaixo. Bom, já que tem 49, vamos ver se ainda tem lá. Olha lá, ainda tem, tá? Aí, ó, saiu um outro aqui, ó. Então, vocês já viram que está saindo, tá? Saindo muito. O ideal é pegar aí, ó, acreditem, 12, 15, 18, 22, 25, eu pegaria, tá? Esses lances aqui, ó, o cara já deu um lance maior. Mas, ó, fiquem de olho, sempre aqui no Sniper, né? Ou aqui no nosso X e B, que nós intitulamos aqui, né? X e B, né? Ó, ou vocês podem ficar aqui, ó. Nesse caso aqui, é o mais prático ficar aqui, ó. Tá? O mais prático. Cautela sempre, né? Pra não tomar aquele ban temporário, né? Mas, tomou, façam lá o CAPTCHA. Cuidado, né? Mais que três vezes, tenta mudar de item, né? Tem algumas dicas que dá pra fazer pra fugir aí dos bans, né? Mas, não vem ao caso aqui, não é especialidade desse vídeo aqui, ok? O ideal é sempre pegar aqui abaixo, aí, ó. Já que ele está vendendo os 42 ali, 40 mil coins, vamos colocar assim na média, né? Vocês podem pegar ali, ó, os 30 mil, tá? Já que vocês estão pegando um item caro, né? E vocês vão vender caro, não peguem muito no limite ali, não, ok? Tentem colocar lá em cima. Um que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, é esse aqui, especialmente o Carlos Fernandes. Aqui, ó. Se nós analisarmos aqui, ó, Carlos Fernandes, aqui, ó. Ó, lembra? Ontem ele estava 19. É, ô danado. Farei a questão de colocar aqui 19 pra vocês verem aqui, ó. Não tem, ok? Vamos colocar 20, ó. Opa, não vai ter. Vamos lá, ó, não tem. Ok, 21, não tem. 22, não tem. 23, ó, opa, 23, não tem. Ele está na faixa de 24, ó, 24 tem. Mas está aqui, ó, no limite, 59. Tá? Ele está vendendo por 24, 750 aqui no Xbox One. Vamos colocar 25 pra ver quantos tem. Já não tem. Já não tem. Olha que fantástico. Quem comprou ontem. E aí eu falo pra vocês, por que eu estou mostrando esse item aqui, ó. Encontra-se por 12, 13, 15, 16 no mercado. Provo pra vocês aqui, ó. Isso aconteceu e tá. Eu estou pegando vários, tá? Peguei dois já. Muito barato. Peguei um de 20, é verdade. Peguei um de 20, mas já posso vender 25, está no lucro. É ou não é? Mas aqui, ó. Presta atenção nesse sniper aqui, ó. Olha só que magnífico. Armazenando em buffer. Ali, ó. Tem um de 20 ali. Ok, tranquilo. Ó, 24. Opa, perdi esse de 20. Tranquilo. Outro de 20, perdi. Tá? Já estava 25, ok? Vamos lá, lance de 16 seria bom, eu daria. E aí a gente está no filtro, né? Vamos lá. Ó, 57, lógico que eu vou dar. Errei ali, de praxe, né? E dei o lance. Tranquilo. Dá e deixa, tá? Olha quantos lances tem. Opa, 16. É nóis. Tá? Já pegamos. Então, é isso que eu estou falando pra vocês. Pegou. Já vendam, né? É, 25 mil coins e tal. Agora, se vocês quiserem guardar, é por conta e risco. Sempre por conta e risco, tá? Vocês viram que tem um lance ali agora de 22, 25 já não tem. 26 agora. Ó, olha, 26, galerinha. 26. Se eu der uma olhada aqui, ó, 22, não. Olha os lances. Eu daria esses lances aqui, tá? Ó, o ideal, sempre tentar ficar aqui no filtro, né? Pra tentar comprar. Tentar comprar aqui, ó. E dá pra pegar muitos aqui, bem barato. Uh, vamos pegar. Ó, deu pra pegar 22 aqui, tá? Peguei caro, ok? 22. Mas eu tô vendo que tem lances de 22 ali, né? Então, legal. Vamos pegar, vamos dar um... Vamos jogar. 26 aí, já vai tá no lucro, tá? É... E já vou lançar. Não vou segurar, não. Mas, mas... Eu vou dar uma dica pra vocês. Quem é mais corajoso aí. Eu não vou fazer, tá? Mas quem é mais corajoso aí. Lembra que todos esses itens aqui, ó. Se vocês pegarem... Tá na descrição, tá? Eu dei essas dicas pra vocês aqui. Esse daqui, o Cano, o Valdez, o Cigari e outros Tots aqui. Eu dei dica de Tots pra vocês, tá? Há 3, 4 dias atrás. Eu vou deixar na descrição aqui pra vocês verem. É... Passei isso aqui ontem. Esses aqui. E o Raul, lembra do... Do... Rubem Dias. O Rubens Dias. Lembra do Dentinho. Lembra do Baba. O Abdu Baba. Lembra? Não. O Uribe. O próprio Uribe que eu mostrei aqui. Né? E... E outros, né? Que eu mostrei. Lembra deles? Então, eles já valorizaram, tá? Eles estavam aqui lá pra pegar aqui por 10 mil coins. Tá? Deixa eu dar uma olhada nesse aqui, ó. Ó, esse aqui ainda tem... Ah, não. Ó, carta azul a gente exclui. Como é que vocês vão excluir isso aqui? Aqui, ó. Vocês vão colocar aqui, ó. 10 mil aqui, ó. Tá? Coloca 10 mil. Ó, pronto. Aqui já exclui, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó. 25 não tem. 30 não tem. Olha só. 33 não tem. 40. Sendo que saiu agora. Vira e mexe tem algum lance aqui. Mas, ó. Tem 20 e pouco ali, tá? Seria legal. Se tivesse no Compre Já, eu já tava comprado. Mas, ó. 40 e... Vamos colocar aqui. 40 mil. Vai, vamos pôr. E ele tava a 10 mil coins. Vocês lembram disso aí, né? O outro lá, que ele pegava barato também. Vocês vão ver nos meus vídeos aí, é... Anteriores aí, tá? Rubens. Aqui, ó. Opa. É isso mesmo. Rubens. Aqui, ó. Tá? Vamos tirar aqui. Vamos colocar 33. Vamos ver como é que acha aqui. Ah, tem essa carta do céu. Azul aqui. Vamos excluir aqui. Exclui facilmente aqui. Pronto. Vamos ver aqui, ó. Já não tem, ó. Ai, deu ban temporário. Filho de uma égua. É o tempo que vocês têm aí, pessoal, pra se inscrever no canal. Vocês estão gostando aí do canal. Sempre focado no trade aí. A gente vai vir firmes e fortes aí no FIFA 20, né? Fiquem ligados. Sempre ligados nas nossas lives, tá? Que a gente sempre lança aí jogadores em alto nível, como o Neymar, por exemplo, aí. Ou outro jogador, né? É... Compramos jogadores de vocês, né? Pra vocês verem que a gente consegue ajudar vocês todos aí. A gente faz trade, consegue algumas coisas e tenta reverter pra vocês aí, ó. Inclusive, vale a pena lembrar, né? Aqui, ó. Vou passar tudo isso aí pra vocês, tá? Vale a pena lembrar isso aqui, ó. Nós temos aqui o Cristiano Ronaldo que vai a 98 mil coins aí quando a gente chegar a 40 mil seguidores. Faltam pouco. Faltam 900 e pouquinho aí. Estamos chegando, tá? 900 e pouquinho inscritos. A gente chega lá. O Messi também. Opa! O Messi também, tá? Vai a 39 e pouquinho. 40 mil coins. Certinho? Neymar sempre aqui. Então vai a 19. E aí o Sanches vale 25 por ali. E deve ter aumentado um pouquinho. 2,500 pra vocês aí. Beleza? Pessoal, olha só esse item aqui, ó. Inclusive, inclusive, Eu tô ajudando aqui. Deixa eu ver aqui. Tem dois amiguinhos aqui que pediram. Ah, compra meu jogador. Aí tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Um deles vai receber ali daqui 21 horas, tá? 50 mil e outro pediu só 10. Tô lançando isso aqui pra ele, tá bom? É isso aí. Tentamos ajudar todos aí. Pessoal, não fica mandando mensagem. Ah, compra meu jogador. Não, agora só quando a gente atingir 40 mil seguidores, tá? Então, ó. O dever de vocês aí, ó. Se vocês gostam do canal, compartilhem com seus amigos. Retweetam lá no Twitter, tá? Chama todo mundo pra nós aqui. Lança lá nos seus grupos de WhatsApp, que seja, né? Ó, o que nós queríamos mostrar era o Rubem, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Então, aqui, ó. Só pra vocês darem um... Ó, Rubem Dias aqui, ó. Então, ele tava aqui mais ou menos... Vamos excluir aqui o CL, pronto. Tava mais ou menos aqui uns... 30 não tem. Ó, 35. Olha só. Olha como ele aumentou, tá? Pegava bem baratinho aí. 18 pegava, tá? Tá lá nos 50 praticamente, ó. Saiu agora, 46. Tem um lance aqui, ó. Eu dou. Tá? 36 é um lance legal. Ó, 37 é outro lance legal. Pode ser que eu não vença. Pode ser. Mas é um lance legal, tá? Ou no compre aqui, ó. Se vocês ficarem no compre, sempre tem coisa boa. Eu comprei dois aqui. Bem baratinho. Já devo ter vendido. Beleza? 25, 26 encontra aí. Então, vale a pena. Mas, ó. O que eu tô dizendo? O raciocínio é esse. Sempre tem uma carta ou outra que valoriza. E eu tô de olho no Carlos, né? Eu tô de olho nesse... Realmente nesse Carlos Fernandes, né? Que eu mostrei pra vocês lá. Eu tô de olho nele. Pode ser que ele valorize aí depois de uma semana aí. Depois de uma semana, tá? Mas é por conta e risco. Quem quiser fazer aí, ó. Ele agora tá uns 20... Deixa eu ver aqui. Ó, 26. Deixa eu ver. 26. 26 tem. Eu ficando aqui, com certeza, eu consigo pegar algumas. Ó, tem um lance de 21. Vou tentar dar esse lance aqui. Ó lá. Tem um lance ali. Ó. Hum, não vou pegar. 25 não. Mas, provado aí que tá saindo. Tá? Tá saindo bem aqui, na verdade. Esse item aqui, ó. Sempre tem. Vocês viram que tem de 16. Tem de 20. Né? Dá pra pegar ali. Eu já tiraram o meu lance. Tranquilo. Sem problema algum. Eu vou já até tirar ele daqui. Pra não ficar ali ocupando espaço, né? E aí a gente pode até ir comprando aqui, ó. As coisas estão subindo. Com certeza é alguma coisa que já tá vendendo. Eu vou voltar lá pra vocês verem que deu certo os outros itens. E vamos fazer uma trade aqui agora. Ou um trade, né? Opa. Uh, 24 não compra, tá? 24 não... Tava no... Tava no... Tava no... Tava no... No gatilho já aqui, hein? Oh! Meu Deus! Vamos lá. Pessoal, like, hein? Vamos estourar esse like aí pra gente poder... Talvez a gente possa fazer uma live esporádica aí, né? Talvez a gente faça uma live esporádica aí. Vocês prestam atenção aí sempre. Vá no YouTube lá. Sabe no sininho? Sabe aquele sininho? A notificação? Às vezes um ou outro não recebe notificação. Eu vi isso no Colai Games, tá? O cara, ele... O Regis, né? Ele postou lá no Twitter e eu vi lá realmente... É... Ó, 25 não. É... Tem a parte de personalizar, tá? Lá o sininho. Então coloquem receber todas as notificações, tá? Às vezes tem como você receber lá parcial, tal. Tá saindo muito de 25 aqui agora, né? Saíram 3 ou 4 aqui de 25. Então vá lá, vê a sua inscrição, confere a sua inscrição e vá lá no sininho, tá? Pra você não perder a próxima live, hein? Eu não quero que ninguém perca a próxima livezinha nossa aí. Talvez a gente possa comprar, vender jogador. Depende das trades aqui ou dos trades que nós realizamos, tá? Das técnicas de trade aqui. Deu certo. A gente consegue fazer aqui o melhor pra ajudar vocês aí. Então, seguindo aqui, ó. Vamos atualizar aqui, ó. Bom, por que que eu lancei um German Cano? Ou Cano, né? Pra falar português correto aí. Por que que eu lancei esse jogador aqui? Tots a 28. É uma dica que eu já passei, eu tô repetindo pra vocês, tá? Porque deu certo. No dia de hoje, encontrava-se aí muito abaixo de 23, 24, tá? E eu sabia que ela ia valorizar, ok? Aí eu já comprei. Isso eu já mostrei, tá? Aí na descrição há 3 dias, há 4 dias aí, ok? Tô repetindo só pra vocês verem aqui. E eu comprei várias, viu, pessoal? Não foi só desse, tem vários Tots aqui. Tem uma lista aqui, tá? Posso passar depois, mas, ó. Olha lá, ó, 23 agora está 28. Por que que eu lancei um? Pra ficar como um acionador, né? Assim que eu olhar essa, opa, vendeu, já é o momento de vender os meus, tá? Então, opa, se vender um, já tá no termômetro certo aí, né? Pra vender. Então, ó, vou dar uma olhada aqui, ó. German. Vamos dar uma olhada aqui, ó. German. Cano, é esse aqui, ó. Opa, opa, aqui, a gente joga aqui pra cima, né? Vamos colocar 25, ó. Tem 25, vamos ver o que que é. Meu Deus, esse daqui não. Embora, embora, tem um de 19. Ó, 25. Saiu um agora de 25 aqui, hein, tá? Lógico, tem aqueles que querem comprar e já vender, tá? Eu fiz um pequeno investimento aí, beleza? Pequeno realmente, tá? É, comprei aí durante a tarde, manhã, quando eu pude, né? E aí, guardei, dei uma segurada e sabia que ele ia valorizar a noite. E agora já tá valorizado, tá? Saiu um de 25 aqui, mas não é, não é, não é, não é o preço dele agora, não. Mas, ó, eu tô de olho nesse 19 aqui. 19? Deixa eu ver aqui, 25. 19, 20, 20, ó, já saiu de 25. 19, 21, 22, 23, 24. É, tá bom esse daqui, hein? 19, daqui a pouco ele não tá mais aí, hein? Bom, 25, 26, vamos ver aqui, 26, a quarta azul não tem. Não tem, agora vamos aqui, ó. Já que não tem, deixa eu escolher as cartinhas pretas lá. Pronto, vamos ver aqui, ó, de 28, 500, vamos ver aqui. Já tem algumas, beleza, é uma página só. Então, vamos baixar aqui pra 27, 750. Ó, tem, olha só, só tem essas aqui, 252, é o preço de venda, tá? 28 eu venderia, 28 eu venderia. Sempre tem lances muito bons aqui, sempre tem, tá? Só ficar de olho também, melhor horário pra pegar esses lances aqui, 2 horas da manhã, 3, né? Aqui, ó, tem um lance aqui legal, sempre eu jogo no 19. Então, sempre que vocês verem lá no mercado, ah, tem 19, sou eu, tá? É um item legal aqui. Então, vocês podem eu ficar aqui na pesquisa, apareceu, se já compra, já vendo 28, tá? É, por conta e risco, tá, pessoal? Um item que não é barato, então cautela sempre aí. Esse é o outro, tem um Valdez também, que eu sempre mostro esse Valdez aqui. Ele agora não tá no melhor momento de venda, né? Então, ainda tô pegando aqui alguns, ó, 22, 25, ó, já tá aumentando, tá? Ah, já tá aumentando, ok? Eu quero que ele atinja, ó, 27, eu quero que ele atinja também 28. Se ele atingir 28, eu consigo colocar os meus pra vender, tá? Eu não comprei muito, ó, ah, pronto, já tá, praticamente já, meu Deus. Vocês viram aí, hein? Vocês viram aí que aparece, hein? 20 eu pegaria, facilmente, vende 28, 27, 500, por ali, tá? Ficar aqui na pesquisa consegue comprar, viu, pessoal? Facilmente aí vocês conseguem, tá? Na descrição aí, nós fizemos aí ao vivo, né? Foi numa live, ó, vou mostrar mais aqui pra vocês. Então, o que nós falávamos lá? Então, aqui, ó, bom, isso aqui é caso à parte, tá? Tá bom pra vender aí, 13, 14, pega por 10 aí. Bom, Carlos Fernandes, e aí vem, ó, tá? 19, 19, 19, isso foi ontem, tá? Aí vem Uribe, 41, show de bola, sempre contando 25, 23, por aí, 19 tem. Aqui, ó, vendemos um Carlos Fernandes, tá? Aí vem Cuevas, nós mostramos ontem, já vendeu, ó, Osmar também vendendo bem. Esse vendendo super bem, tá? Uma margem de mil e pouco aí de lucro, tá? Cada um, aí o estilo também, mesma coisa, mais de dois de lucro aí cada um. Esse também, ó, mais de dois, tá? Aqui, ó, mil, tá? Aí vem, vem passando, ó, olha só, esse daqui também tô de olho nele, tá? Tá vendendo bem, ok? Lembra desse aqui, ó, conseguimos vender. Um barran dias foi, tá? Então tá show de bola aqui esses itens, tá? É, dá pra vocês pegarem aqui, ó, vamos até dar uma olhada aqui. Vocês viram que eu zerei lá, tá? Eu zerei, posso até voltar lá pra vocês verem, dar uma olhada lá. Acabei zerando lá pra vocês... Vamos dar uma olhada aqui, ó, só pra vocês verem aqui, ó. Pronto, tá? Vamos colocar alguns aqui pra vender. Inclusive, ó, já subiu as coins lá. Não sei o que foi, foi lanço ou não? Não sei. Bom, vamos ver aqui, só pra excluir aqui a possibilidade de algum... Vamos ver aqui, ó. 27, ó, 25, hein? Saiu um de 25 aqui, sempre tem, hein? Sempre tem ali, mas ele vale aí uns 27 e pouco, hein? 28 mil vende, tá? O Valdez, beleza? Deixa eu só dar uma passada em dois aqui, que eu vou colocar pra vocês verem a venda aqui agora, tá? Então eu só preciso confirmar aqui um algo. Pronto. Deixa eu ver aqui, 27. Vamos ver aqui. 27, 27, ok. 27, 27. Ele não vai vender agora, mas ele vai vender em 12 horas. Eu vendo todos, tá? Vou lançar 28 nesse aqui, viu? 28. Tô querendo comprar esse aqui. Ó, saiu um de 25 aqui, ó. 25, 27, 28. Tá no lucro, hein? Mas não vou pegar não, tá? Peguei tudo abaixo aí de 25. O último que eu quero olhar é o Carlos aqui, que eu ainda tenho um ali pra vender. E tá saindo bem, tá, pessoal? Esse daqui tá saindo muito bem. Acho que vale muito a pena fazer esse aqui. Eita, já vamos subir aqui, vamos subir aqui. Ó, 25 tem? Tem. Ó, ó lá, 25. Opa, 24. Então ele tá mais ou menos 24, 750. Legal. 25 venderia, né? Deixa eu ver aqui. Quantos minutos tem ali? Ah, 55 venderia, hein? 25 venderia, 25 venderia. Eu queria encontrar um baratinho pra mostrar pra vocês aqui, ó. Na compra aqui. Será que eu consigo? Ó, saiu agora, 24. Saiu agora, mano. Agora. Será que eu consigo, hein? Vamos ficar aqui uns... Algumas passadinhas só. Só pra gente ver se encontra aqui. Só pra vocês verem aqui ao vivo que tá saindo bem, mano. Tá saindo muito bem esse item aqui, ó. Ouso a falar que dá pra vender aqui por 25 neste momento, tá? Meu Deus. 22? Ah, 22 não, né, mano? Mas tava bom, hein? Tava... Meu Deus. Ah, eu quero... Eu quero abaixo de 18 aqui, ó. Abaixo de 18, hein? Aí dá, aí dá. Vocês viram lá que dá, né? Olha, já foi embora o de 22. Eu quero mais baixo, né? 22 ali seria o lucro pouco, né? É melhor fazer com ouro, né? O ourinho lá. Então, se é pra lucrar muito aqui, se é pra pegar um valor caro aqui, é melhor pegar... Mais barato, né? Abaixo de 20 ali eu pegaria. Até uns 20 dá pra pegar. Vende por 25, né? Tá ótimo. Legal. Ó, 23 tá no lance ali, hein? Eu acho que esse item vai valorizar. É muito, hein? Não vai ser pouco, não. Mas não posso cravar, hein, pessoal. Não posso cravar por conta e risco aí de cada um, beleza? Não é um item barato, ok? Então, cautela, cautela sempre aí. Beleza? Vamos dar nossa passada aqui. Últimas três passadinhas, tá? Últimas três. Mais uma aqui. Última. Pronto. Olha lá. Ela já sai aqui, ó. Pronto. Vamos colocar os meus, então, pra vender ali. Tá 24 e pouquinho. Ah, já que vendeu aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha lá. Já vendeu um aqui, ó. Tá? Então, os itens que eu mostrei ontem, show de bola. Os que eu tô mostrando hoje, certamente, também vai dar muito resultado aí. Vai de cada um, né? Depois eu vou fazer um vídeo com itens mais barato aí, pra abranger a todos, tá? Então, o cano aqui, ó. Vou lançar logo 12 horas aqui. Posso lançar pra vocês verem aqui, ó. Ó, peguei por 23. Vou mostrar aqui por quanto eu peguei cada um, tá? Ele tá 27 agora. Então, ó. O cano, ó. 25, ok? Vende por 27, 28, 29 aí. Isso eu já peguei caro, tá? É um dos que eu pego pra fazer aquele teste lá, né? Jogar lá pra ver se tá vendendo. Mas, tranquilo. Sem problemas. Tá ali no look pouco, mas tá. Ok? E aí vem, ó. 23. O que mais tem aqui, ó? Tem um monte, hein? 23, ó. 23. 22. 23. Tá? Numa tarde aí, ó. 21. Menos, né? Foi uma hora e pouquinho comprando isso aqui. Mas pega mais barato. Se o cara tiver paciência, né? Ó, 23. Ok? Ó lá. 24. Tranquilo. 22, ó. 19. Ó, 19. Tá? 22, 23, ó. Tá? Só o Keno aqui, ó. Aí vem o Valdez, ó. 25. 20 a 28, tá? Isso aqui eu já vou lançar aqui pro 28, que é um termômetro que a gente vai ter. Se ele vender, a gente já consegue lançar os meus que eu comprei mais barato, né? Ó lá. 23. 25, ok. 21. Ó, 21, hein? 21. 25. Vai lá. 20, ó. Esses são os excelentes, tá? 23. 25 eu não recomendo. Beleza? Eu pego, mas eu não recomendo não, tá? Pego no impulso ali, ó. 22. A maioria ali, 22. Abaixo de 20. Tá? Aí vai, ó. 21. Ok? Vários aqui, bem barato. Esse daqui, ó. Vale mais que 25 esse aqui também, tá? 20, 21. 22. 21. Tudo nessa faixa aí, ó. 21. 21. E 21. Vamos ver por quanto que ele tá agora, esse daqui. Eu nem dei uma olhada lá. Vou dar uma olhada agora aqui. Rapidamente. Aqui, só pra gente ter uma ideia aqui. Bom, nosso amigo aqui, o Carlos, já tá 25, hein? Só tá 25. Vamos lançar o meu. Deixa eu ver 25,500. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, 25,500 venderia, tá? 25,500 venderia. Ok? Ó, já saiu uma aqui. Nossa, meu. Dá pra fazer várias coisas nisso aqui, hein? É que eu não tenho paciência de ficar aqui ainda. Não é questão de paciência. Eu tô gravando, né? Então, não vou perder muito tempo aqui. Deixa eu mostrar aquele cigare lá pra vocês. Ó. Vamos ver quanto ele tá. Ele tava 25, né? Deixa eu ver aqui. Ó, 24. Opa, 23. Ó. Mas olha só, 59. Então, o preço dele deve estar uns mais de 26 aqui. Deixa eu ver aqui, ó. 26. Vamos dar uma olhada aqui no 26. Ó, 26 vende, hein? 26 vende. O 23 já foi embora. 26 venderia. Deixa eu ver 26,500 aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. 26... 26,500 já não. Neste momento não, tá? Mais 26 venderia, ó. Opa, só. Uh. Ó, 26 é o preço dele agora, neste momento. Agora, tá? Eu estimo que ele bata aí uns 27, ok? Mas 26 venderia. Beleza? Então, dá pra pegar muito aqui. 19, tem lances, tá? Então, vou lançar os meus ali depois. Beleza? Então, são esses pequenos investimentos aqui que eu fiz. Ok? Vale a pena. Aqui, ó. O Carlos aqui é um deles, tá? Peguei por 22. Cadê o outro aqui? Tem outros, hein? Será que se escondeu, mano? Mas eu já sei. Eu faço ele aparecer aqui agora. Quer ver, ó? Vamos lançar ele aqui, ó. 25 e pouco. Vamos colocar 25 e 500. Tá? Aí já vai aparecer aqui o outro, ó. Opa. Aqui, ó. 20, tá vendo? 20. Aí a gente já lança aqui, ó. 25. 20, 25. Aí já pego o outro aqui que foi, ó. 16. Tá vendo? Esse é o ideal, hein? Top, hein? Lança 25. Beleza? Depois eu vou lançar todos esses aqui, pessoal. Lançando todos esses aqui. Ah, Soares eu vou lançar por 6,900 aqui, tá? Fiquem de olho nas próximas lives. Foi uma recomendação de um inscrito aí que pediu, tá? Logo eu já lanço ele aí. Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, os que ficaram caros, que vocês podem aí fazer aquele filtro, né? Então, um deles aqui é o Uribe. O Uribe. Aqui, ó. Mateus. Ok? Tá bem carinho ele aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, ó. 40, ó. 40 e 40. Opa. Ó. Hum. 39, hein? Então, se o cara quiser fazer um filtro aqui, consegue pegar por 39. Eu vendi alguns por 42. Vocês viram lá, né? 42 e tal. Uribe. E tem lança, ó. Olha esses. Olha esses lanços aqui, mano. Vale muito a pena, hein? De madrugada. Ó, já vendeu um monte de coisa ali, ó. Já vendeu um monte de coisa. Vamos ver o que vendeu, ó. Ó, vamos ver o que vendeu. Com certeza foram os cargos lá, né? Olha lá, os dois, né? Logo vende o outro. Então, ó. Já vendeu esse. 25 e esse aqui. Logo vende o outro lá. Tá? Rapidamente vende. Se eu lançasse uma hora, venderia. Beleza? Então, vale muito a pena aí, hein, pessoal. Ó, outro que tá bom demais aqui é o... Olha esse daqui, ó. Olha como é que ele tá caro. Tem pouco no mercado. Ó, dentinho. Puxa aqui. Ó. Olha só. 37, ó. Não tem mal. Ó, o mais barato seria o 35 aqui, ó. Tá? O mais barato. Tirando, excluindo o lance. No compra ali, 35. Tá? É o mais barato. Então, eu acho que compensa, hein, pessoal. Ficar de olho. Ele tava 10 mil esse aqui. No lance era 9 e pouquinho. Tá? Então, vale a... Ó, saiu esse aqui de 50, ó. Então, saindo ele tá. Saindo tá bastante aqui. Tá? Então, vale a pena. O cara quiser comprar ali, dá pra fazer um filtro legal aqui, ó. Ó, 35, né? Ó, aqui, ó. Ó, consegue jogar um lance aqui, ó. Consegue ficar no filtro aqui. Não fica em muito tempo, tal. Mas, vira e mexe, aparece um ou outro aí, tá? Tinha muito por 10 mil aqui. Há umas 3 semanas. E quando ele lançou, logicamente, né? Então, vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho no Carlos, lá. Dá pra fazer um lance legal aqui. Um filtro legal. Dá pra vencer. Vocês que vencerem aí, conseguirem fazer. Lógico, pessoal. Ó, presta atenção. Eu tô falando por conta e risco, tá? Por conta e risco. Ó, 23. Peguei. Vou lançar nesse aqui, ó. Pelo que eu tô vendo que a escala de... Tá apontando pra cima ali. Eu já vou lançar nele aqui, ó. Vamos ver se vende, tá? Se vender, legal. Mas, ó. Já vou lançar nele aqui, ó. 23. Vamos lançar aqui, ó. 27. Tô estimando vender 27 durante a madrugada aí. Tá? Durante a madrugada aí, dessa madrugada, feriadão aqui. Vai ter menos, né? Tem menos cartas aí no mercado. Acho que vale a pena ficar de olho. Ó, 25 já não tem. Ó, 20. Saiu uma aqui. 25. Ó, 25 tem. Até 27. Lancei 27, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. 27. Vamos ver quantas tem aqui, rapidinho. Ó lá, ó. Uma. Ah, uma página. Praticamente uma página. Logo vende os meus ali. Logo vende o meu, né? Na verdade. Então, não é o ideal, tá? O ideal é comprar abaixo aí de 20, ok? Ó, aparece sempre, sempre tem. Tem lance aqui. Esses lances eu não daria, tá? Mas, podem ver que o pessoal já tá dando muito lance alto aqui, ó. Então, ó. Hum, essa eu não pego, tá? Mas, tá ali. Tá saindo. Ok, pessoal? Queria que saísse alguma aqui ao vivo pra vocês verem que tem, tá? Mas, eu mostrei pra vocês aqui, né? Na compra aqui. E dá pra comprar. Vocês viram que saíram duas de 20. Não consegui comprar, mas comprei a de 16. Então, o cara que tem paciência, consegue ficar ali, consegue já comprar e já vender. Eu já compraria e já venderia, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Uribe, ó. Ah, eu vendendo. Aqui, eu venho na certeza da venda, né? Compramos por 25, ó. Na certeza da venda. Ah lá, ó. Só pra vocês darem uma olhada, ó. Vamos lá. Vamos ver se vai aparecer aqui, ó. É o tempinho que vocês têm aí. Enquanto abre. Enquanto ele fica verdinho, vai vender, tá? Enquanto fica verdinho, dá um like aí, pessoal. Vamos fortalecer o like aí, ó. Tem pouco like, hein, pessoal. Vamos subir esse likezão aí. Beleza? Só vocês. Só dependo de vocês aí. Nada mais eu peço, tá? Que é 100% gratuito, ó. Uribe. Uribe, agora, na próxima passada, vai ficar ali, ó. Eduardo, um abraço, hein? Opa, lá. Vendeu. Legal, hein, pessoal? 41, tá? Então, realmente, vale a pena aí fazer esses trades aqui. Quem tiver aí coragem, por conta e risco, ó. Já não tem 25,500. Aí tem 25, ó. Tá? Então, pelo que eu tô vendo, tá subindo ali. Então, pegando ali 18, 19, opa, já lança ali uns 25, já vem e fica feliz ali, tá bom? Quem conseguir pegar o mais barato, eu sei que tem aqui, ó. Sempre encontra, bom, não dá nem pra mostrar, mas sempre tem. Sempre tem. Eu encontrei um por mil ali, não foi isso aqui, foi o Petrolina, né? Por mil e pouco, tem um... Ah, vamos tentar achar. Vai, vai que tá no final, já. Vamos tentar achar aqui, só pra vocês verem aqui. Vamos ver se eu consigo, tá? Vamos ver se eu consigo. Tinha por mil. Não consegui comprar, mas porque eu fui lerdo. Vocês vão ver aqui. Não acreditei, na verdade, né? Ai, meu Deus. Ó, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Aqui algumas jogadas, tal. Aqui, aquele lá que eu comprei, tá vendo, ó? Aquele que eu já vendi. Olha lá, ó. Comprei por 10, tá? Venci no lance. Aí, eu já vendi. Mas não era esse daqui. Vamos lá, vende por 14, alguma coisa, tá? Vamos lá. Vamos tentar achar aqui, rapidinho. Ó, vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Ó, lembrando que eu falei do... Cadê, 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 cadê? Aqui, aqui a gente vendeu, né? Aqui a gente venceu no lance, ó. O Carlos, ó. 15, tá vendo, ó? Vencemos por 15 esse aqui, ó. Tá? Se eu tivesse segurado, hein? Eita! Venderia agora por 25, tá? E vários. Isso foi ontem. Vocês viram, né? Isso foi ontem. Quem perdeu, perdeu. Infelizmente, não fez. Não botou fé. Eu ainda fiz uma live rapidinho, né? Correndo. Aqui, ó. Ó o outro aqui, ó. Deixa eu ver. É o mesmo, ó. Lancei por 19. Infelizmente, lancei em seguida ali. Poderia segurar, né? Mas é aquele negócio que eu falei. Ele pode oscilar pra cima ou pra baixo. Hoje tá oscilando pra cima, né? É... Mas pode ser. Ó, já vendeu ali. O que mais aqui? Ah, eu queria mostrar aquele lá, viu? O que foi esse aqui? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver o que que é. Vamos ver. Ah, eu tentando dar lance no Valdez ali. Tem vários ali, né? Ah, 18. Eu devo vencer, ó. Tô jogando lá em cima, tá? Na certeza eu devo vender por 28, ok? Aqui, 19 e tal. Tô lançando 21 ali. Vamos ver o que que tem aqui. Ah, esse eu vou vencer, ó. Por 18, tá vendo? Esse aqui eu tô brigando ali. Vou dar um dos últimos lances, tal. Aqui, ó. Venci esse aqui. Tá vendo? 18. E aí dá, hein, pessoal? Dá pra ficar ali na disputa dos lances. Quem tem mais espaço, né? Que eu não tenho tanto espaço ali. Mas quem tem uns 50 livre ali, então dá pra fazer. Mas não é isso que eu queria mostrar. Ah, esse aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, ó. Ó o Petrolina, hein? Ó o Petrolina. Quer ver? É esse mesmo, ó. Fiquem de olho, ó. Ó, fica de olho. Fica de olho. Aí entrei nesse aqui e tal. Não tinha nada. Vamos ver aqui. Voltei, né? Opa, 9.500. Fiquei na dúvida e tal. Mas não comprei. Aí veio esse daqui. Ok. Não tem. Tranquilo. Ele sempre vem, hein, pessoal? Sempre... 3.200 eu lanço esse aqui. 3.200. Aí vai no... Ó, Nildo. Petrolina. 1.000. Vocês viram, mano? Mano do céu. Aí eu passei, ó. Aí errei. Aí já era. Mano do céu. Mas eu ia pegar ali valendo 10.000. 10.000 coins. Vale aquele ali, hein? Show de bola. Ó, já subiu aqui, ó. Tá nos 26, tá? Acompanhem vocês aí. Tem lanço? 22, 23, ó. Tá? Vai acompanhando aí, ó. Sempre tem. Se eu ficasse aqui, ó. Apareceriam aí vários. 16, 17. Vocês viram aí. Beleza, pessoal? Próximo vídeo. Vamos vir com mais dicas. Vamos tentar trazer algumas dicas aqui. Eu tenho listas e mais listas. Ó, escuta aí, ó. Listas e mais listas de ouro aqui que tá valendo muito. Tá saindo muito. Eu ia fazer uma live hoje. Não consegui fazer. Tá? Mas eu vou trazer vídeos aqui de ouro, tá? Alguns ourinhos aí que vocês conseguem comprar e dobrar as coins aí. 1.200, 3.000. Pra quem tem poucas coins, né? Ou quer alavancar um pouquinho as coins aí. Beleza, pessoal? Show de bola. Mas isso vai depender do quê? Número de like. Então, já comece estourando esse like aí, hein? Abraço. Tchau.